Sou o pajé dos teus antepassados, e tu guerreiro forte e valente, te chamarás Wadati! Sinais, visões, cantos, preságios dos tempos finais, animais, regiões, nevo às sombras, cabos chabascais, nevo às sombras, cabos chabascais! Oh, do chás, caiu chauás! Oh, do chás, caiu chauás! Oh, do chás, caiu chauás! Descem! Arquimidos da via da morte emergem! Ouvir dos gigantes das águas negras é, a cafoa da fera ciclópica, errantes na espreita da caça vão vir, pra te perseguir, pra te perseguir, pra te possuir, pra te possuir, vão emergir! Soam vozes, soam vozes, tu levantarás e levitarás, seus alcoses, seus alcoses, tu escaparás, dos grilhões das enguias mortais! No sono profundo, no sombrioais, ecoam tambores no fumo dançais, o velho pajé é quem te guiará, aos mil temporais, faz o tempo parar, pro guerreiro anate consagrar! Oh, do chás, caiu chauás! E os males silenciarão! O mundo invisível em caos se desfaz, faz é vencer o mal, caiu chauás! Na fúria das chamas, chazem do ar, oh, do chás! Oh, do chás, caiu chauás! 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 Desde a chamã, e quando a celebração dos dos chauás! Dança em ritual! Oh, do, chás aver swung forv mikä lot Safari! Ah! Oh, do, chás, tai ibirds! Oh, do chás, caiu cató! Oh! Oh, do, chás, caiu chauó". Sir Lecome soforti fotógraf Pronácio Pot zaj.